Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Flávio de novo na área para mais um vídeo aqui no canal Perna do Vento Hoje eu vou te mostrar como que você faz para utilizar o modo drone do Flight Simulator 2020 Cara, é muito maneiro, vale a pena você assistir esse site Se você ainda não sabe utilizar essa ferramenta, já senta a bicu, dá no like e cola comigo que não tem Dale que dale rapaziada, vocês acreditam que até hoje muita gente me pergunta na live Como é que você faz isso com a câmera? Como é que você faz para dar replay? Tem comentário recente aqui no canal perguntando como é que eu fazia para poder colocar a câmera externa E sair andando com a câmera por aí, tá? Acontece o seguinte, eu vou deixar um vídeo aqui em cima, um card Te mostrando como é que faz para você configurar as câmeras do Flight Simulator Deixar a cara, chuchu beleza para que você possa, por exemplo, alterar as câmeras do seu simulador com facilidade Câmera de cima, olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para baixo, olhar para o instrumento Olhar para o FMGS, tudo de forma rapidinha, tá? Nesse card aí, nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição também E é como ajustar as câmeras do Flight Simulator, tá? Você precisa assistir esse vídeo? Olha, se você quiser deixar o seu simulador filé do boi, sim Caso contrário, você pode também utilizar o que já veio setado por padrão, tá? Eu prefiro dessa forma que está aqui hoje, né? Que eu consigo as câmeras aqui com a mão, só a outra mão está... Caso contrário, você tem lá no Defuque, fica segurando com as duas mãos Ou esticando demais o dedo, eu não gosto, enfim, tá? Beleza! E aí, velho, você tem o modo drone O que é o modo drone? O modo drone é como se fosse mesmo um drone que você vai poder passear com esse drone Se você pressionar a tecla Insert, você habilita o modo drone Observa que se você pegar o teu mouse agora e tentar mexer na nave Você não vai conseguir, tá? Porque ele está no modo drone E aí as teclas de atalho para que você consiga se movimentar com o drone Já não é mais com o teclado Não é mais com o mouse, agora você vai fazer com o teclado Lembra lá do Couch Strike, né? Que você tinha que andar com as teclas A, S, D e W, tá? Do seu teclado Então o W vai para frente O D vai para trás O A vai para a esquerda E o D vai para a direita Simples assim, tá? Então, para frente, para trás, esquerda e direita Isso também vem como padrão, aí você vai poder utilizar E aí, nas configurações que eu fiz Eu acrescentei as teclas do teclado numérico Para que você possa girar para um lado Girar para o outro Cabeça para um lado Cabeça para o outro Você pode subir o drone Tá com o 8 Esse cabeça para a esquerda é o 4 Para a direita é o 6 Subir é o 8 Descer é o 2 E caso você tenha enjoado de andar com drone Vamos supor que você foi bem longe aqui, né? Ah, eu fui bem longe aqui no aeroporto Estava querendo ver uma região aqui e tal Aí vamos supor que você viu tudo que você queria ver Para você não voltar Ter que voltar esse caminho todo de novo Eu coloquei a tecla 5 Que é o 0, na verdade É o 0 Ele volta lá para a sua aeronave Tá? Estou falando Vale a pena fazer esse tutorial de configuração de câmeras Porque teu simulador vai virar o outro Tá? Inclusive no tutorial também mostro como utilizar o drone Mas tudo bem Se você pulou esse vídeo Eu estou com a oportunidade agora O que mais que dá para fazer? Bom, se eu estou com o drone aqui Eu posso girar Para o lado direito Ou eu posso girar também para o lado esquerdo Não sei para que você vai usar isso no drone Mas tudo bem, né? De repente para fazer uma captura de tela Simulando um pouso Dá para simular um pouso aqui Vamos lá na cabeceira Observa que eu também posso acelerar O movimento do drone Como eu posso também reduzir esse movimento Deixar ele bem devagarzinho Posso deixar ele bem lento Quanto mais reduzir Se você faz essa redução e esse aceleramento Se você configurou da forma que eu fiz no vídeo Com o Page Up e Page Down Tá? Aí no seu teclado Page Up ele acelera E Page Down ele reduz a velocidade Eu deixei ele no Page Up e Page Down Para ficarem mais próximos ali do teclado numérico Onde você já está lidando com o drone Então aqui por exemplo Você pode fazer uma simulação Às vezes você está gravando um vídeo aí Que faz uma simulação de um pouso Você pode fazer uma simulação aqui De que estiver pousando Ou decolando Para pegar, capturar alguma imagem Para colocar num vídeo que você está fazendo Enfim, quer mostrar alguma coisa para um amigo Você tem uma visita Quer mostrar de repente a cidade para visita Você pode utilizar o modo drone Com ele você consegue ir para qualquer lugar De forma mais rápida Olha só Eu vou colocar ele na velocidade máxima Para vocês verem Você consegue percorrer Cara, um calhamaço de chão aqui com ele É rápido Ah, eu quero subir ali E ver tudo lá de cima Ver quanto que a gente consegue subir O máximo que a gente consegue subir com o drone Subindo pra caramba Daqui a pouco você começa a ver a atmosfera Será que tem limite? Eu não sei se tem limite o drone Vamos ver agora Se tem limite esse troço Mas já começa a ver que a terra De fato é redonda Né? Não tem esse negócio de terra quadrada não Plana, né? Esse negócio de terra plana Tá subindo o bicho drone, ó Tá subindo Olha lá Já começa a ver umas estrelas lá do lado esquerdo E você já tá na atmosfera terrestre Você consegue ir até Júpiter Marte Você consegue até Plutão Com esse atalho aqui, ó Você consegue viajar pela galáxia Ou seja, o simulador que era só, né? De aviões comerciais E de linha aérea E de aviação geral Agora você pode também simular Um foguete da NASA Tá vendo? Olha lá, cara Você consegue ver a terra aí Tá vendo que não tá ficando quadrado o chão, né? Não tá ficando reto, né? A galera da Terra plana aí Bota nos comentários Cara, e o que você acha? Se a Terra é plana ou se não é? Puta, que plano Eita, lasqueiro Olha lá, que bonito, né? E aí, ó, bicho Você vai aqui, cara Eu acho que não tem limite o drone Eu acho que você vai aqui, cara Até chegar em algum planeta mesmo Vamos dar uma olhada aqui pros lados aqui Pra gente ver como é que tá ficando Ah, tá Além disso Você também tem as teclas de atalho F de faca e R de rato Romeu Foxtrot, tá? O Fox, ele olha pra baixo E o Romeu olha pra cima Tá? Olha, bicho A lua, carambola E também, mostrando aqui a lua Você também tem Um atalho Que é Que eu configurei nesse vídeo Que eu falei pra vocês Que eu vou deixar aqui na descrição Que é o mais e o menos Lá do teu teclado numérico, tá? Lá do teu teclado numérico Você tem o mais e o menos, tá? Você pode dar um mais Pra ele aumentar o zoom Olha isso, cara A lua E o menos Que é pra você tirar o zoom Tá? Ó, você tira o zoom aqui, ó Tira todo o zoom Olha a terra, cara Ó, já dá pra ver Que é redonda mesmo, né? Olha que impressionante, cara Precisou do jogo Pra gente ter Tá? Então, ó Vamos ver se eu consigo Dar um foco aqui na lua Olha que legal E aí a galera às vezes pergunta Para, como é que se os caras Conseguem tirar umas fotos Bonitas da lua É com isso daqui, tá, galera? Utilizando o zoom Tá? Do Do drone Tá? Você afasta bastante da aeronave E aumenta bastante o zoom Cara, dá pra tirar Umas imagens assim Muito bonitas Tá? Então, ó Olha aí a lua pra vocês, tá? Bom, aí, ó Tirou o zoom Tá? Você pode olhar pra baixo aqui Você vai ver a terra Olha aí Já dá pra ver a terra Bem redondinha E aí você pode continuar subindo Se for o teu propósito, tá? E aí cansou Ah, eu quero mais isso daqui Agora você dá um zero, ó Um Ela vai lá procurar a tua aeronave Nossa, a minha nossa aeronave Já tava subindo lá Virou Virou a zona Bom Eu não ia falar sobre isso Mas Já que estamos aqui Estamos falando sobre coisas Que provavelmente vocês não conheçam Dentro do simulador Eu queria também apresentar pra vocês O modo Slew Tá? Já deixa aquele like aí Porque aí vai ser um vídeo dois em um Tá? O modo Slew Tá vendo que nossa aeronave Tá de ponta cabeça, né? E a única solução Que nós teríamos aqui agora Seria reiniciar esse voo Mas não Você também pode utilizar aqui Pra salvar Essa aeronave aqui Ou de qualquer outra situação Que você se encontre O modo Slew Eu lembro que na última live Que nós fizemos Utilizando o multiplayer Né? Teve gente lá Que tava Crashando aeronave Que batia nas montanhas E tal Tava se perdendo E com o modo Slew Você pode fazer Muita coisa legal Pra você habilitar o modo Slew Também nesse perfil de câmeras Que eu mostrei pra vocês Como é que configura Você vai apertar A letra Y Tá? O modo Slew Por padrão Ele também é habilitado Com a letra Y Observem que De todas as configurações Que eu fiz Pra essa configuração De teclado Eu mantive Muita coisa Como padrão Ou por concordar Não, beleza Slew ali Tá legal O Y É uma tecla Muito pouco utilizada E Ou por concordar Ou melhorei Por achar Que não tava legal Tá? Então você pressiona o Y A aeronave Já vai sair De ponta cabeça E agora Com as mesmas Teclas de atalho Que você tava lidando Com o drone Você vai lidar agora Também com o modo Slew Tá? O 8 vai pra cima O W vai pra frente O S vai pra trás O A vai pra esquerda O D vai pra direita Tá? E aí, velho Tem outro macete Se você vier aqui Nas configurações De controle E pesquisar Por Slew Aqui, ó Coloca no seu teclado E pesquisa Por Slew Tá? Slew Tá? Você vai ter aqui Tudo referente Ao Slew Todos as Todos os atalhos Que você pode atribuir Para o Slew Tá? Observe Que você também Tem esse Slew Aqui Se você for Aqui no seu Stick Né? No seu No seu joystick Aí, tá? E aí você pode atribuir As seguintes coisas, ó Slew É... Transladar, né? Com o Slew Pra baixo Eu coloquei o joystick Botão 13 Transladar Pra trás Pra frente E tal E aí O que que acontece? Observa Que se você Vier aqui E colocar o número 8 O W, por exemplo Ela vai muito rápido Pra frente Às vezes você quer Fazer um movimento Aqui, ó Você quer sair Dessa posição Do gate Aqui eu vou descer ela Até pra descer Fica ruim, ó Ou ela desce Muito devagar Ou ela desce Muito rápido Vamos supor Que você queira Sair dessa posição Que você se encontra Aqui no aeroporto E ir pra posição Do lado, ó Você tem que dar Uns toquinhos No A e no D Muito sutil Pra você tentar Encontrar a posição Pra isso Você pode atribuir Em vez de A e D Você pode colocar O seu joystick Porque daí Você consegue Ter um controle Muito mais, ó Assertivo, ó Muito mais sensível Você coloca a aeronave Exatamente Onde você quiser Tá vendo? Olha que legal Tá? E aqui, ó Você sobe O drone Aqui ele já sobe Mais rápido, ó Aqui você pode fazer O que você quiser Também, tá, irmão? Você pode subir A aeronave aí Botar ela onde você quiser Aqui tem um eixo Pra você girar a aeronave Você gira Faz o que você achar Melhor aqui Tá? E aí, ó Esse é o modo Slil Tá bom? Então configura aí também Dá uma testada nele, cara Porque funciona muito bem Se você fez a configuração Conforme eu coloquei no vídeo Lembrando mais uma vez Eu vou deixar o vídeo Aqui na descrição Pra que você possa assistir O vídeo e fazer A configuração correta A galera que não tiver paciência Pode me chamar pra suporte aí Que eu faço suporte pra vocês Cobram 80 reais por hora Pra deixar tudo redondinho Tá? Então É isso Tá? Utilizem aí o modo Slil É bom que você saiba que existe Se alguém tiver alguma dúvida Coloca aqui nos comentários De como utilizar E assistam esse vídeo Que eu falei Que lá eu dou dicas De como utilizar E mostro ele Tintim por tintim Tanto o Slil Quanto o modo drone Fechou? Esse era o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Vou deixar mais dois vídeos Aqui de indicação Pra que você possa Continuar assistindo Nosso canal aí A gente se vê no próximo vídeo É nóis Valeu E fui!